O Palmas encarou o Siqueira Campos no Monsenhor em Gilberto. Na cobrança do lateral, Giovani pegou de primeira, Palmas 1x0. No vacilo de Juninho, Natan aproveitou e deu um toque por cobertura e empatou para o Siqueira 1x1. No segundo tempo, Bolívar limpou a marcação e bateu por baixo do goleiro Buda, 2x1 Siqueira Campos. O Palmas foi para cima e após rebote, Andrei igualou 2x2. Neste lance, Matheus Rosa avançou e chutou forte para deixar o Siqueira Campos de novo na frente, 3x2. Aí o Palmas veio com o goleiro linha e Hugo no primeiro lance empatou, 3x3. E no finalzinho, o artilheiro Hugo de novo fez o gol da vitória. Palmas 4, Siqueira Campos 3. O Palmas é o oitavo na tabela com 16 pontos. O Siqueira segue em décimo terceiro com 13.